Mais uma invasão da Festa do Figo, qual que é o nome da banda? Banda Peniel, eu sou o Dimas Pompeu E primeira vez aqui na Festa do Figo? Na verdade eu cantei uma vez, cantei duas músicas, acho que foi em 2018, quando eu lancei meu primeiro álbum E eu cantei duas músicas, mas foi com um playback, não com a banda E hoje é a primeira vez com a banda? Com a banda, primeira vez, é um privilégio né? Então vamos aproveitar e dar uma palhinha especial para o público da Festa do Figo Sim, nós somos o povo a quem Deus escolheu Somos frutos do amor de Deus Eu tenho a promessa que Deus me fez, a nova Jerusalém Eu tenho a promessa que Deus me fez, a nova Jerusalém E aí Aleluia! Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que nós fôssemos resgatá-los. Amém? Nós louvamos ao Senhor. Esse foi o ousado amor de Deus. Amém? 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 Amém?